Você tem certeza que conhece bem as histórias da Bíblia? Descubra se a resposta é... Falsa Santeza Briga Balaão tinha uma jumenta. Em uma viagem, ela decidiu não mais andar. Balaão se enfureceu e bateu nela. Depois disso, a jumenta falou com ele, pedindo para ele parar. Acredite ou não, Deus fez a jumenta de Balaão falar porque ela não se moveu quando viu o anjo bloqueando o caminho. Jonas não queria ir para Nínive, para onde Deus o enviou. Por isso, o Senhor enviou uma baleia para engolí-lo. E assim terminou a história de Jonas. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe e não por uma baleia. Três dias depois, o grande peixe vomita nos arredores de Nínive. E Jonas leva a mensagem de Deus ao povo. Depois do grande dilúvio, Noé soltou um periquito. E o passarinho voltou com um ramo de hortelã no bico. Foi assim que Noé descobriu que as águas tinham baixado e a terra estava seca. Na verdade, Noé soltou vários pássaros e foi a pomba que trouxe uma folha de oliveira no bico. Você conseguiu! O tema de hoje foi sobre os animais que Deus usou para dar esperança ou uma mensagem aos homens. Assista aos episódios do Superbook para continuar descobrindo se é falso ou verdadeiro. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E se inscreva em nosso canal para ver mais vídeos. E se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.